Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente a Sra. Ministra poderá responder noutro momento. Sra. Ministra, duas questões finais. Os nossos F-16 estão a atingir o final de vida útil. Mesmo com a intervenção de modernização, o prazo de vida dos F-16 está a esgotar-se. Como sabe, os nossos aliados estão, alguns em processo de aquisição de novas aeronaves e outros em preparação deste processo. Trata-se de um investimento significativo e de um processo longo. Portugal já deveria ter dado início a este processo. É preocupante que este orçamento continue a adiar este tema urgente. Sr. Ministra, quando é que pretende iniciar este processo de aquisição dos F-16? Uma última questão em relação à Ucrânia. A Ucrânia está numa guerra pela defesa de valores que também são os nossos, pela liberdade, pela democracia e pela integridade das suas fronteiras. Hoje estamos em condições de afirmar que será uma guerra longa. Também sabemos que o apoio que tem sido concedido tem sido insuficiente para abreviar o conflito. O apoio militar à Ucrânia tem que ser reforçado. O compromisso do conjunto dos países europeus deve aumentar, por um lado porque não se tem revelado suficiente e também face à possibilidade de o nível de empenho dos Estados Unidos poder não aumentar ou até diminuir. Sra. Ministra, contém este orçamento os meios para o aumento do apoio de Portugal à Ucrânia. Pondera a possibilidade de envio de meios aéreos, nomeadamente F-16, para a Ucrânia. Muito obrigado. 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 Obrigado.